As férias estão chegando, enche a sua mala de bom gosto. Aliás, vista-se com muita elegância, vem pra Colombo e arrase. Tem peças bárbaras, a coleção de inverno tá divina e o legal é que a gente tá num pleno inverno e eles estão com preço de liquidação. Gente, tá muito fácil, tá muito barato comprar na Colombo e eu tenho certeza que você vai gostar, viu? Vai levar blazer de pura lã, como esse que você tá vendo, por R$ 149,90. O segundo de igual ao menor valor, só R$ 99,90. É super vantagem comprar na Colombo. Vem pra cá, você tem que investir no seu visual, vai ficar bonito sempre. Ó, camisas, você leva três camisas, um fio tinto maravilhoso, um tricolino de primeira qualidade, três gravatas. Gente, três camisas mais três gravatas, R$ 99,90. Só pra você ter uma ideia, cada camisa custa R$ 29,90, a gravata é de pura sede italiana. Você vai combinar bem com esses ternos que são bárbaros e também vai aproveitar uma promoção que, ó, deixa qualquer um enlouquecido. O segundo terno vai custar só R$ 50,00. O primeiro terno, em microfibra, R$ 149,90, já na nova tendência. Uma prega só na calça, ou sem prega, né, R$ 149,90. O primeiro, o segundo, R$ 50,00. Não perca, a qualidade é legal, o preço lá embaixo você vai adorar. De segunda a segunda, eles estão te esperando no domingão, inclusive aberto do meio-dia às oito, tá? Tem na Avenida Paulista, 664, com estacionamento. Tem loja no centro, em Osasco, ABC, Guarulhos e nos principais shoppings. Aqui no Shopping Plaza Sul, o telefone é 275-2426. Não perca, vem ficar bonito com a Colombo.